Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera E o nosso clã finalmente conseguiu completar o baú do clã galera Nós vamos abrir ele aqui agora bolado pra ver quais são as cartas que vão vir aqui Nós temos direito a 3.150 de ouro, isso é pra todo mundo E 525 cartas, as cartas correspondem a arena que você tá Você tá na arena 8, vai receber cartas da arena 8 pra baixo Tá na 9, tá na 9 pra baixo Tá na arena lendária, vai receber cartas da arena lendária pra baixo O baú, ele tava bugado galera A galerinha que completou o baú do clã no primeiro dia ou no segundo dia Que nem da Nova Brasil, acho que eles completaram no segundo dia Só receberam cartas da arena de treino cara E tipo, isso é muito injusto pros caras Eles completaram o baú rápido porque eles desceram né, os troféus deles E depois subiram, e quando subiram, subiram muito Porque os caras lá são jogadores premium cara O pessoal da Nova é jogador de elite E veio só cartas do campo de treino Aí eu acho que a Supercell deu 300 gemas Ou vai dar 300 gemas pra cada um Eu acho que é assim, eu escutei isso Eu acho que ia ser assim que ia funcionar Nós vamos abrir o nosso baú do clã agora galera E vamos gastar aqui muito ouro pra gente poder upar o nosso deck Esse deck aqui eu copiei, eu acho que do quinto e do sexto colocado Eles estão usando esse deck Deixa eu subir aqui minha câmera um pouquinho Pra não cortar meu tupete E eu vou tentar fazer uma batalha com eles Porém nós temos o Gigante Real pra upar O Mega Servo pra upar Bola de Fogo, Coletor de Elixir, Mosqueteira e Golem de Gelo Só aqui a gente tem que usar 2, 4, 6, 8, 10, 12 120 mil de ouro pra gente poder upar essas cartas Nós estamos ali com 14 mil gemas O vídeo de ontem galera Nós gastamos 56 mil gemas 56 e 500 mil gemas Cara, se você não assistiu o vídeo de ontem Entra lá no canal e assiste E vamos tentar deixar aqui 20 mil likes nesse aqui Porque nós vamos gastar pelo menos 200 mil de ouro Então eu queria 10% do que a gente vai gastar de ouro De like 200 mil ouro, 20 mil likes Eu conto com o apoio de vocês aqui nesse vídeo Galera, vamos fazer a primeira coisa então Que vai ser abrir esse nosso lindo, maravilhoso, estupendo baú do clã Vamos clicar... Caraca, eu espero que venha cartas boas Tá, abrir Nossa, que baú bonito, mano Que baú bonito, velho 3.150 de ouro 4 golem de gelo 54 hordas de servos Olha só, já tá vindo gola de gelo Eles já resolveram o bug A supercell, galera do supercell Espírito de fogo Cara, vem alguma carta lendária, por favor Mosqueteiro... Arqueiras Eu sempre, nos meus vídeos todos Eu falo mosqueteiro em vez de arqueiro Eu sou uma besta, velho Foguetão Torre inferno Que eu não uso Vocês estão vendo, tá tudo aí pra upar Canhão Dá pra colocar ele no nível 12 já há muito tempo Opa Uma épica Agora vem uma lendária Veio uma lendária no baú do clã, galera Veio o tronco, velho Beleza, mais dois troncos e a gente consegue colocar o nosso tronco em nível 3, cara Isso é espetacular Isso é muito bom, velho Veio o tronco, mano Caraca E tipo, é um baú que foi grátis pra gente, gente Só precisou ficar batalhando, 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 batalhando Beleza, galera Que coisa maravilhosa Essas foram as cartas que a gente pegou Golem de gelo, ordem de servos Espírito de fogo Arqueiras Foguete que eu não uso Torre inferno que eu não uso Canhão que dá pra usar Tornado Tornado agora tá bem bom Tem muita gente usando tornado agora Depois que o Mano Flex fez aquele vídeo lá Trollando, puxando a tropa pro meio pra ativar a torre do rei Tem muita gente usando agora o tornado E tronco, galera Foi um baú excelente Um baú bonito, né Um baú bonito esse baú do clã Será que tem informação aqui do baú? Eu nem vi quantas cartas, quantas coroas eu peguei pra ajudar o clã Cara, o Gustavo Honor Gustavo, muito obrigado pela tua participação, cara O Gustavo, ele pegou 302 baús O Entorio 100 Pegou quase 300 também 297 O Lucas Uxirra, cara O cara é mito Eu até vou começar a usar o deck que ele tá usando agora Porque eu vou upar nosso gigante pra nível 9 O Lucas pegou 201 JC Games 177 E o Samuel 147 Foram os 5 primeiros Aí vocês tão aqui Nós ficamos em 11 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 Muita gente nova Sejam todos vocês muito bem-vindos Galera Muito bem-vindos Mesmo Deixa eu ver como é que tá aqui o top do clã Raibon Raibon Que ele é o cara Gabriel Lucas Uxirra Tiago Samuel Daniel Pernalonga Entorio Venno Extreme Entrou pro top 10 E João M Caraca Um salve aí Pra toda a galera Aqui do clã Extreme Bolado E vão começar a surgir novas vagas Galera Porque nós vamos fazer um clã de acesso Raibon vai fazer um clã de acesso E todo mundo que tem menos de 3.600 troféus Vai pro clã de acesso Ou seja Vão abrir aqui 35 Vão abrir mais ou menos umas 15 vagas no clã Fiquem de olho do clã Pra que vocês vão poder entrar Só que são exigidos 4.000 troféus pra entrar E quem tiver aqui menos de 3.600 Vai pro clã de acesso E quando chegar aos 4.000 Sempre vai abrir vaga Volta pra aqui de novo Duda realmente Ela vai pro clã de acesso também Vai ficar lá junto Com a galerinha que tá aqui E vai ser muito bacana Esse clã de acesso Eu vou comprar um chip E vou entrar no WhatsApp Pra conversar com a galera do clã Pra gente ver como é que vai ser Esse clã de acesso Assim que ele estiver pronto Eu informo pra vocês Mas vamos ficando de olho no clã Que vai abrir 15 vagas aí novas Pra galerinha entrar Beleza galera Vamos comprar aqui Alguns ouros Deixa eu ver a peca 100 Não consigo Vamos comprar aqui 100.000 de ouro Beleza E vamos começar A upar nossas cartas O gigante Tá redondo 400 redonda Vamos passar ele pro nível 9 Vai ganhar mais 361 de vida E 23 de dano Mano Isso é um absurdo Cara Moleque Beleza O mega servo também Beleza 71 de vida Que ele ganhou E 21 de dano Beleza A bola de fogo Ela vai aumentar 62 de dano em área Caraca Vai pra muito Galera Beleza Bola de fogo nível 9 Deixa eu ver quanto que ela ficou Dá 276 na torre da coroa E 689 dano em área Ela quase que mata uma mosqueteira Eu tive a conta que tem a mosqueteira Não Ela não vai matar a mosqueteira ainda Vamos melhorar a nossa mosqueteira E ficamos Sem dinheiro de novo Não Dá pra melhorar mais um Coletor de elixir Vamos passar ele pro nível 9 Que ele vai ter mais 100 pontos de vida Excelente E vamos Agora pro golem de gelo Eu não tenho dinheiro Mas eu vou fazer o seguinte Vou melhorar ele por aqui Que aí ele pega as emas que são necessárias Galera Beleza 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 na represa Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Que eu use Que eu vá melhorar Gigante real Talvez eu melhore o gigante real E a fornalha Ou seja Vou gastar mais 40 mil De ouro aqui Galera No gigante real E na fornalha Talvez na lápide E na valquíria Meu Deus Meu Deus A gente tem muita carta Pra melhorar galera E pouco dinheiro Isso me deixa triste Tô tão triste Beleza Eu queria mostrar pra vocês De onde eu tirei esse deck Eu vim aqui na TV Royal Ah não deve tá mais aqui galera Aqui tá aqui ó Tem o Yu Again E o Jianlu O Yu Again Ele venceu Ele é o sexto em posição E o Jianlu É o quinto E eu vou tentar usar Esse deck aqui Do Yu Again Do Arab Union Eu não sei se eu vou saber Jogar com esse deck Mas vamos testar Vamos puxar aqui Uma batalha Deixa eu abrir Já esse baúzinho aqui Duda tirou galera Um lenhador No baú grátis de hoje Eu até mandei ela tirar print Ela tirou um lenhador No baú grátis Mano Isso é muita sorte Quase que a nossa Horda de servos Falta pouco Falta pouco 134 Pra nossa Horda de servos Passar pro nível 12 Que espetáculo Bom Vamos puxar aqui Uma batalha E vamos ver O que vai sair Disso aí Eu não sei usar Muito bem esse deck Mas vamos ver O que vai dar Beleza galera Xing Ling Do clã Xing Ling Vamos ver O que a gente consegue Fazer Com esse deck Aqui galera Bolado Bom Eu vou colocar Já o coletor De início Galera Pra ir já Ganhando Algum Elixir Extra Beleza O cara começou Com cavaleiro Mano Cavaleiro Cavaleiro Tá A gente já ganhou Um elixir Já estamos um pouquinho No lucro Mosqueteira Pra segurar Esse cavaleiro Dele O cara lançou Mago De Mago Eu vou jogar Uma bola de fogo Lá em cima Pra matar Esse mago Dele E ele lançou Uma bola de fogo Mas não matou Uma mosqueteira Beleza Nós conseguimos Pegar o cavaleiro Dele E ainda demos conta Do mago Que ele colocou Lá em cima Galera A gente Tá na vantagem A gente tá na vantagem Eu vou começar a fazer Aqui então O nosso Caraca Cabana de bárbaros Mano Eu tô com medo Eu tô com medo Bom Vamos colocar O mega serro Pra segurar Esse bárbaro Caraca Cabana de bárbaros Nossa Cabana de goblins Mano O cara é um pedreiro Mano Pegamos um pedreiro Muito tempo Cara Muito tempo Que eu não pego Um pedreiro Muito tempo Que eu não pego Um pedreiro Bola de fogo Pra matar isso tudo Baby dragon E as tropas dele Toda Beleza Conseguimos levar Galera Conseguimos levar O baby dragon Dele E a tropinha dele E o nosso coletor De lixir Tá gerando lixizinho Vamos chamar a atenção Dos bárbaros dele E do goblin Aqui com o nosso gigante Gigante também serve Como carta de defesa Galera E mosqueteira Pra ir atrás do gigante Conterando ali Matando tudo Que aparece perto do gigante Vou colocar O golem de gelo Também Pra ir segurando E ele jogou Uma bola de fogo Na nossa mosqueteira Mas não matou Cara Vamos levar Ah levamos O mago de fogo O mago dele Mago de fogo Porque eu tô acostumado A falar mago de gelo Galera Eu tô falando mago de fogo Mais um coletor de lixir Estamos com dois coletores de lixir Ai ele tá acostumado no nariz Dá tempo O mago de Dois coletores aqui Em cima galera Eu ia jogar uma bola de fogo Desistir Vamos partir Caraca O cara é pedreiro Velho Pedreiro Eu muito pouco gosto De jogar com pedreiro Espero que dê certo Isso aqui com a gente Galera Mosqueteira E bárbaros de elite Pela direita Pra atacar por lá Enquanto tá aquela multidão Lá do outro lado Na esquerda Galera Ele colocou o cavaleiro dele Errou A bola de fogo E um Nós vamos levar a coroa dele Galera Nós vamos levar Ai caraca Acerta Derramo o baby dragon Galera Derramo o baby dragon A gente tá muito ferrado A gente tá muito ferrado agora Mas levamos Acho que vai dar bom pra gente Galera 20 segundos Temos que segurar o ataque dele Durante 20 segundos Beleza Dragão Nós temos a mosqueteira Pra segurar o dragão Colocar esse golemzinho Bola de fogo em tudo Pá Vamos segurar galera Vamos segurar esse pedreiro Maldito Pedreiro Maldito Fica aí Enrolado com o meu gigante Rapaz Obrigado Bom jogo O cara perdeu Ele botou obrigado Ai meu Deus Eu não entendi Por que ele botou obrigado Eu não entendi Galera Eu simplesmente Não entendi Porque ele botou obrigado Bom Usamos o deck Do sexto Melhor do mundo Por enquanto Aqui Funcionou Mas eu sinceramente Prefiro o meu deck Do que esse aqui Nós tivemos muito trabalho Também Era um deck de pedreiro Cara Deck de pedreiro É complicado Desculpa Fez um barulhinho aqui Com o meu microfone Mas é isso galera Deixem aquele super like É muito importante Apoiem o vídeo Apoiem o canal E eu agradeço demais Pelo apoio de todos vocês Muito obrigado Todos que assistiram Um grande abraço Fiquem bem